Fala galera, pra vocês aí que é amante, viciada em Free Fire, se liga galera, o que chegou aqui, as novidades pra vocês ó, gatilhozinho viu, e a mira viu, top top galera, se liga, o moleque aqui é mestre, mestre dos mestres dos mestres, dá uma alô aí Vitão, top ou não é? Tão viciado que nem fala, galera, se liga na promoção, todo mundo vendendo a R$19,90 galera, o céu veio quebrando tudo, R$9,99 viu, a partir de hoje, valeu galera, corre pra cá hein, veio só 100 unidades, se liga na qualidade parceiro, R$9,99, pode vir que tem viu